Quem fala mal de mim, na minha ausência, é porque me respeita, na minha presença. Se ligou? Se ligou? Se ligou? Deixa pra lá. D, 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 deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Existem uns caras que pra conquistar grana e fama, coloca até a própria mulher, em cima de uma cama, em cima de uma cama, eu tô ligado. Existem outros que pra você, você tem que ser eliminado, executado, porque você incomoda. E falar a verdade, mediocres, idiotas, matando, mentindo, enganando, a troco de nada, fazendo palhaçadas, fazendo palhaçadas. São tirados de palhaço, são taxados de xaropes, são taxados de mundanos, é, tudo isso, bolando um plano. Por um minuto, por uma fama, fama negativa, fama negativa, não fazem nada de bom, só ilusão, só ilusão. Mas olha aí que pena, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É. Deixa. 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 Mais um dia chegou. Sonhos, desejos, materiais, carnais, só loucura. Somos assim, seres humanos normais. É. Deixa ele sonhar, deixa ele lutar, mas por favor, chegue em algum lugar. Pela paz. Pela paz. Pela paz. É. Eu faço um dia algo abençoado, não mentir, não criar, não criticar, não aumentar. É. Não quero atrasar, nem prejudicar as pessoas. Os meus inimigos estão iludidos, eu só tenho algo a falar. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Cada um no seu corre. Cada um no seu lugar. Uns fazendo certo, outros desonestos. Mas aí cada um paga o seu preço. O que planta é você. O que planta você colhe. Então deixa pra lá. Então deixa pra lá. É. Se liga aí. Então deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá Só o Senhor é meu Jesus Só o Senhor é meu pastor e nada Me faltará, me faltará Deixa pra lá, deixa pra lá